No programa de hoje nós viemos conhecer as fazendas Bela Itália e HD. A primeira fica no centro de Coronel Pacheco. O casarão pertenceu ao próprio Coronel Pacheco e é conservada há mais de 30 anos pelo proprietário Horácio Dias. O produtor rural é um dos maiores criadores de rebanho leiteiro da região da Zona da Mata. Aqui na fazenda são 1.300 animais girolando. 170 estão em lactação. O restante é de bezerras recém-nascidas e de novilhas prenhas. Toda a ordenha é feita aqui na fazenda num processo mecanizado. Seu Horácio, como é que é esse processo da ordenha? A ordenha normalmente nós deixamos os animais retidos aqui no freestyle. Naturalmente com a dieta direcionada pelos veterinários, pelos nossos gerentes. E são duas vezes por dia. Hoje começamos às 5 horas da manhã até às 8 horas. Está praticamente todos os animais ordenhados. E à tarde que é em torno de 3 horas até às 4 e meia, 5 horas. Estou dizendo mais ou menos porque é exatamente isso que acontece. Não tem um horário extremamente rígido para começar, sim, mas para terminar de acordo com a evolução do trabalho. E qual é a média dessa quantidade de leite? Hoje nossa média aqui está em torno de 4 mil litros nesses 170 animais. Possivelmente com a média de 23, se você fizer a divisão, você vai encontrar a média de 23 quilos animal por dia. Mas eu quero fazer uma referência de um animal que deu um pique de leite aqui. Nós tivemos uma meio sangue com mais ou menos 18.600 quilos na lactação de 340 dias. E ela teve um pique de próximo a 80 litros por dia. Então eu acho que é importante a gente citar porque a região hoje é voltada para animal mestiço. É evidente que o holandês dá leite, mas o holandês custa muito mais caro a manutenção. E diante disso nós transformamos nossos animais praticamente todos em meio sangue e 3 quartos. A fazenda HD já chegou a produzir 19.600 litros de leite por dia, ficando entre as 20 maiores produtoras do Brasil. Hoje essa produção reduziu bastante. São cerca de 4 mil litros de leite por dia. A lactação encerrada de cada animal é em média de 8 mil quilos de leite no período de 305 dias. O proprietário investe no processo de fertilização dos animais para a venda. O gado de alto padrão genético e de produção é vendido pelos quatro cantos do Brasil. A fertilização praticamente 80% é in vitro. E transformamos também diante do laboratório que faz a análise, naturalmente seleciona os embriões. 85% é dirigido a fêmeas. Esse índice normalmente funciona. E o seu estado no contato é que o senhor já chegou a ter uma produção aqui de 19 mil litros por dia. E por que teve essa redução? 19.600. Faltou 600 aí que a gente está sempre querendo para cima. Nós reduzimos em função primeiro do custo, que nós temos uma certa dificuldade na região em produzir volumosos. Isso quer dizer o seguinte, silaio de milho principalmente. Mas por outro lado também é porque nós ganhamos um bom nome na reprodução. Nós, modéstia à parte, nós realmente estamos muito bem na genética, né? E transformamos um grande vendedor de animais para produtores de leite, né? Isso para nós é até um prazer enorme, uma satisfação, porque evoluímos a atividade, né? Que é muito prazerosa, diga-se de passagem, né? O Complexo HD realiza um leilão presencial de gado de leite por ano e cerca de cinco leilões virtuais. De 2001 até hoje, foram comercializadas 2 mil vacas em leilão e venda direta. São 1.200 vacas receptoras que funcionam como barriga de aluguel. As doadoras são geneticamente comprovadas e têm altíssima produção de leite. O Washington, ele é o gerente geral da fazenda e trabalha aqui há 23 anos. Só que ele já frequenta a propriedade desde os 5 anos de idade, não é isso, Washington? Exatamente. Seus pais trabalhavam aqui? Meus pais vieram para cá, eu tinha 5 anos e daí fiz meus estudos aqui, normais e tudo. Fui para a escola agrícola em Rio Pombo, fiz escola agrícola do período de 91 a 93 e depois já ingressei na fazenda trabalhando aqui e onde permaneço até hoje e pretendo me aposentar se preciso, né? E continuar trabalhando. E hoje você domina toda a área? Domino toda a área porque passei por vários setores da fazenda, né? Desde ordenha, tratores, agricultura. Então assim, foi uma escala gradativa, né? Um aprendizado gradativo para chegar onde eu estou hoje, na posição que eu ocupo hoje que é a gerência geral das fazendas. E como é que é essa questão das vacas doadoras? Como que é feita essa seleção, né? Como é que vocês escolhem qual que é a vaca que vai ser doadora? Olha, a gente nas fazendas aqui parte do princípio assim, o objetivo nosso é produzir animais meio-sangue e 3 quartos. Essas animais meio-sangue são feitas a partir do acasalamento da doadora de com touro importado holandês, né? Existe um processo que a gente chama aqui, os dois métodos de reprodução que a gente usa aqui, que é a fibra, a fertilização in vitro, onde um técnico do laboratório contratado por nós vem, aspira essas voadoras, né? Leva para o laboratório, processa, produz os embriões e esses embriões são implantados nas receptoras nossas, que hoje o rebanho está em torno de 1.200, 1.300 receptoras hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti